É o não topadão, tá topado, ei Vou mandar um papo reto para todas as novinhas As devassadas e a todas santinhas Que desce gostoso rebolando até o chão A nova batida que toca no paredão Então joga, joga o bumbum no chão Então quica, quica o bumbum no chão Então deita, deita o bumbum no chão Essa mina quando desce enlouquece a multidão Joga, joga o bumbum no chão Então quica, quica o bumbum no chão Então deita, deita o bumbum no chão Essa mina quando desce enlouquece a multidão Essa mina quando desce enlouquece a multidão Dando embala no beat Acertou de novo, moleque E o topadão vai mandar, é só tu obedecer Desce novinha, rebolando, eu quero ver O baile tá pesado, o DJ não pode parar Desce novinha, pô, malandro, delirar Então joga, joga O bumbum no chão, então quica, quica Com o bumbum no chão, então deita, deita Com o bumbum no chão, essa mina quando desce Enlouquece a multidão, joga, joga O bumbum no chão, então quica, quica Com o bumbum no chão, então deita, deita Com o bumbum no chão, essa mina quando desce Enlouquece a multidão, essa mina quando desce Enlouquece a multidão Desceu gostoso, hein?